Certo dia, um jovem foi chamado por um grupo hindu para estar com outros cristãos no meio da aldeia. O grupo juntou muitos jovens cristãos e bateu neles o dia todo até que eles caíssem no chão inconscientes. Quando eles voltavam a si, batiam neles novamente. Eles diziam, nós vamos matar vocês se não negarem a Cristo e não voltarem a viver como nós vivemos. A Índia é conhecida pelas suas diversas divindades. Sua espiritualidade atrai pessoas de todo o mundo. O estilo de vida e as tradições indianas estão muito ligadas ao hinduísmo. Indianos nacionalistas se sentem ameaçados pelos cristãos no seu sistema de castas, mas a Bíblia diz que perante Deus todas as pessoas são iguais. Por isso os indianos nacionalistas perseguem rigorosamente os cristãos. Eles têm uma meta principal, a Índia somente para hindus. Apesar do governo indiano garantir liberdade religiosa, eles mantêm os ataques contra cristãos sem punição. O pastor indiano Dr. Satish Chandra tenta fortalecer e encorajar o seu povo que é perseguido. Eu sou o Dr. Satish Chandra e já trabalho há muito tempo servindo os cristãos na Índia. Eu falo principalmente com os alunos e outras pessoas sobre as boas-novas de Jesus e o que Ele fez. Também apoio e visito igrejas para pregar a Palavra de Deus e para trabalhar com os jovens. Na Índia há muitas religiões, mas o hinduísmo é a religião principal. 79,8% dos indianos são hindus. Depois há o budismo, psiquismo e jainismo. Além disso, há na Índia muitos animistas e também outras religiões. Mas a fonte de tudo é o hinduísmo. 14% dos indianos são muçulmanos e um pouco mais de 2% são cristãos. Além disso, de um ponto de vista etnológico, se entende por hindu, quem mora no leste da Índia. Há um texto hindu que tem muita influência na Índia. Uma das orações nele diz Deus me guia das trevas para a luz, do fracasso à verdade, da morte à imortalidade. E foi exatamente isso que Cristo fez. Nós, crentes em Jesus Cristo, amamos a Índia. Nós queremos fazer o melhor para a nossa cultura. E isso acontece através da mensagem de amor. Nós tentamos superar as diferenças em nossa sociedade. Mas muitos indianos têm medo de que as pessoas que aceitam Jesus e creem nele abandonem e esqueçam as tradições e a cultura indiana. Eu já ouvi com frequência que quando o hindu se torna cristão, não é um hindu a menos, mas um inimigo do hinduísmo a mais. Mas isso não é verdade de forma alguma. Eu tenho certeza de que as pessoas que creem em Jesus Cristo têm uma influência positiva no desenvolvimento da sociedade. E Deus os ajuda nisso. Nós vemos como Ele confirma a Sua Palavra através de milagres e maravilhas. Já no primeiro século, o apóstolo Tomé veio para Kerala, no sul da Índia. Ele viajou para cá e pregou o Evangelho e as pessoas seguiram a fé cristã. Ele morreu na cidade de Chennai. Hoje há ali uma catedral. Naquela época, a fé cristã entrou pela primeira vez na cultura indiana. Os cristãos que se tornaram crentes através do apóstolo Tomé fazem parte da casta mais alta até hoje. O segundo movimento cristão aconteceu na época colonial. Naquele tempo, os portugueses trouxeram a fé cristã e depois vieram os ingleses. E junto com eles, instituições inglesas e escandinavas que queriam fazer a fé cristã conhecida na Índia. Naquele tempo, muitas pessoas das castas inferiores, da parte marginalizada e intocável da sociedade, aceitaram Jesus. Eles viram nisso a chance de serem livres e poder viver uma vida digna. Mas isso foi visto como algo que atrapalhava o estilo de vida indiano. Na Índia, a coesão da família é extremamente importante. Os indianos usam a palavra religião, mas para ser exato, eles querem dizer herma, que quer dizer dever. Você está totalmente ligado à sua família. Você tem um dever para com os seus antepassados. Você tem um dever para com os deuses da sua comunidade. E você tem o dever de levar em frente essa religião. Então, quando alguém se torna cristão, acredita-se que está se desviando do seu dever e do seu herma. Por isso, os cristãos foram muito perseguidos naquela época, pois eles pensavam que os cristãos estavam associados com os colonizadores. Muitos nacionalistas hindus pensavam que quando o poder colonial deixasse o país, logo os cristãos também desapareceriam. Mas muito cedo eles perceberam que a fé cristã crescia e que as pessoas se voltavam às boas novas de Jesus Cristo. Muitas pessoas tiveram experiências pessoais com o amor de Jesus Cristo. E isso atraiu outras pessoas a também entregarem a sua vida a Jesus. Esses cristãos não pregavam nenhuma religião. Eles se denominavam partas de Cristo, que é mais ou menos como um Jesus freak. O impressionante é que eles deixam bem claro que a verdade de Jesus Cristo é transcultural. Isso significa que Jesus Cristo morreu pelos pecados de cada pessoa, de cada cultura, e eles tentam viver isso no contexto deles. A sociedade indiana é dividida em diversas castas sociais. Por isso, há tantas diferenças entre os hindus. Há muitos conflitos de interesse, castas diferentes, padrões de vida diferentes, muitos interesses diferentes, religiosos e sociais. Mas os indianos cristãos enfatizam que, primeiramente, eles são indianos. E, como tais, eles receberam a fé em Cristo. Com muita frequência, dizem que os cristãos seriam amigáveis e prontos a ajudar somente para converterem as pessoas. assim, tudo o que os cristãos fazem é politicamente distorcido. Muitas pessoas que perseguem os cristãos pensam que o reino de Cristo é parte de uma conspiração mundial e que, provavelmente, eles queiram acabar com as religiões da Índia. Mas os cristãos indianos querem difundir a mensagem da igualdade e da liberdade de espírito que Cristo trouxe. Eles querem contar a mensagem da nova criatura e da cura que o Evangelho de Jesus Cristo nos trouxe e, de jeito nenhum, propagar a sua própria cultura ou convicção política que sejam contra os interesses nacionais. Nos últimos três anos, houve um crescimento do fundamentalismo de direita. Isso veio da ideia do hinduísmo cultural. Nós somos todos uma nação e nós temos uma cultura. Como se define uma nação? Nós fomos constantemente influenciados por diferentes invasores. A política sempre precisa do inimigo político, os outros. Aqui, os cristãos e os muçulmanos são os outros e, por isso, os hindus se mobilizaram em unidade contra eles. Nós vemos uma certa intolerância religiosa. E, por isso, surgiram muitas campanhas de ódio contra os cristãos, o que gerou muitos ataques aos cristãos. E isso resultou em muitos ataques também. É uma parte da estratégia de mobilização colocar as pessoas contra os cristãos. Em uma tribo, um homem que antes estava doente, se tornou cristão. Ele tinha ido a muitos médicos, mas ninguém pôde ajudá-lo. Depois, alguém o mandou à igreja. As pessoas oraram por ele e ele ficou curado. Ele recebeu a boa-nova de Jesus e queria conhecer pessoalmente o Deus que o tinha curado de sua doença e que o tinha libertado da sua vida sofrida. Ele era agricultor e começou a falar às outras pessoas a mensagem de Jesus Cristo. Então, muitos outros milagres aconteceram e um grupo de cristãos que orava a Cristo se formou em sua aldeia e então começou a ir a outras aldeias também. Com alegria, eles contavam como Deus curava as pessoas. Eles falavam de um Deus que realmente ia ao encontro das necessidades das pessoas. A esse ponto, alguns hindus nacionalistas ouviram falar deles e disseram que esse homem pregava uma religião estrangeira. Eles fizeram até mesmo sua própria família ficar contra ele e persuadi-lo a negar Jesus. Um dia, ele foi chamado para o meio da aldeia com outros cristãos. O grupo juntou muitos jovens cristãos e bateu neles o dia todo, até que eles caíssem no chão inconscientes. Quando eles voltavam a si, batiam neles novamente. Eles diziam, nós vamos matar vocês se não negarem a Cristo e não voltarem a viver como nós vivemos. Mas até o fim, esses jovens ficaram firmes e disseram, nós nunca vamos negar a Cristo. Frustrados e assustados, os pais desses jovens pediram para que parassem de puni-los. Mas eles não pararam. Somente quando eles pensavam que eles estavam mortos é que os deixaram. Agora, os jovens cristãos guardam a fé para si e não falam mais abertamente da sua crença. Os cristãos ali se encontram secretamente para cultuar. Em 2004, houve a campanha do Calvapse. Calvapse quer dizer ao pé da letra conversão de ponte ou conversão da ponte, também mudança da ponte, o que é uma coisa interessante. Calvapse deveria dar a possibilidade de uma pessoa se tornar hindu novamente, alguém que por alguma razão se desviou ou que se converteu por pressão. Isso é, teoricamente, uma boa ideia. Mas, na prática, foi assim. Eles atacaram jovens cristãos dizendo, você cometeu um grande erro, você negou a religião dos seus antepassados e, se você não se reconverter ao hinduísmo, nós vamos punir você. Aconteceu uma vez em uma cidade sagrada, onde tem um templo. Lá havia um evangelista que pregava as boas-novas de Jesus Cristo. Muitas famílias aceitaram a sua mensagem e aceitaram Jesus. De repente, apareceram muitas pessoas de um grupo hindu e disseram, você não pode mais pregar. Eles queriam convencer o evangelista a ir embora. Eles se encarregaram de controlar os cristãos para ter certeza de que eles não iriam mais até eles. Eles fizeram um comitê de chefes hindus nessa cidade. Eles deveriam verificar se os cristãos estavam participando dos festivais hindus. Muitos cristãos desse lugar, que desejavam ficar firmes na fé, foram embora para uma cidade grande onde sua fé não seria observada. Alguns deles negaram a fé e voltaram às suas comunidades. Na Índia, há uma lei sobre a conversão. Apesar dela nunca ter sido descrita como tal, ela tem um lindo nome, Estatuto da Liberdade Religiosa. Ele afirma que todos têm o direito de viver sua própria fé ou de propagá-la, mas ela não deve utilizar nenhuma incitação ou suborno. Essa lei é uma margem viável para muitos ativistas religiosos atrapalharem os encontros de oração. Eles vêm e afirmam que as pessoas presentes foram incitadas a participar através de alguma promessa. Com isso, eles podem interromper cada reunião de oração e cada culto e afirmar que aqui há atividades de conversão. De repente, as pessoas se encontram em uma situação muito difícil. Frequentemente, a polícia usa essa lei contra os cristãos. E no processo, eles levantam coisas falsas sobre eles. Para os cristãos, em muitos lugares, foi dito que eles precisam de uma autorização governamental se quiserem mudar de religião. O que, novamente, é uma agressão à liberdade religiosa. Um pastor nas montanhas levava pessoas da sua região a Jesus. Com isso, ele fundou muitas igrejas. E um dia, quando estava voltando para casa de uma reunião de oração, ele foi pego e atacado. Também há casos em que eles matam as pessoas. Coisas assim acontecem com muita frequência. E não são somente pastores que são atacados, mas eles são sempre acusados de terem forçado as pessoas a se converterem. Os cristãos na Índia frequentemente chegam à conclusão de que precisam se defender. O doutor e sua equipe preparam as igrejas para que possam agir com sabedoria e evitar a violência. Creio que é muito importante para nós entendermos que todo seguidor de Jesus pode ser perseguido. Isso aconteceu também com Cristo. Ele disse, eu serei perseguido e meus seguidores não podem esperar outra coisa. Ele também disse, mas eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, nós tentamos fortalecer a fé deles. Nós os encorajamos a perdoar todos os que os perseguem e a orar por eles. Enquanto eles oram, eles são fortalecidos pelo poder de Deus, que tem o potencial de superar cada circunstância. Uma mulher que participou do nosso seminário era paralítica. Durante o seminário, lhe foi perguntado se ela conseguiria perdoar alguém que a tivesse machucado. Essa mulher foi trazida a esse seminário em uma cadeira especial. Pessoas a trouxeram nessa cadeira para esse seminário, pois ela não podia andar nem se mexer. Durante a aula, o pregador falou sobre como é importante perdoar. Através disso, a sua fé foi aumentada. Esse pregador disse que essa mulher tinha algo contra o que lutar. O pregador orou por ela sem parar. A mulher lutou durante um dia e meio com ela mesma. Mas ela não conseguia perdoar as pessoas que a chamaram de prostituta e que usaram outras palavras horríveis contra ela. Mas, pela graça de Deus, finalmente ela foi capaz de perdoar. Motivada pelo amor dos cristãos, aconteceu uma maravilha. Ela foi curada naquele lugar. E ela voltou para casa a pé, dançando de alegria. Mesmo que muitos cristãos sejam perseguidos, eles oram pelos seus perseguidores. Eles os amam e fazem por eles tudo o que eles podem enquanto eles continuam a confiar em Jesus e fazer o que Ele diz. Eles tentam aprender mesmo tendo uma vida cheia de desigualdade, pois eles sabem que Deus, na sua soberania, fará com que as coisas sejam boas novamente. Eu conheço uma mulher muito simples que morava em uma região muito distante, em Punxab. Essa mulher viu uma pessoa ser curada e, através disso, começou a crer em Jesus Cristo. Quando ela se tornou cristã, foi muito hostilizada pela sua família. Eles acreditavam que ela fazia parte de um grupo que acabaria com a honra da sua família. Mas a mulher começou a louvar e adorar a Deus. E um dia, o seu filho foi mordido por uma cobra venenosa e morreu. Ela orou e seu filho voltou à vida. Um outro seguidor de Jesus, que me vem à memória, morava no norte da Índia. Sem temer pregar abertamente, ele começou uma comunidade cristã com pessoas que criam em Jesus Cristo. Muitas pessoas vinham para esse encontro ao ar livre, onde eles se reuniam e oravam em nome de Jesus. Eles comemoravam Jesus como seu libertador. Enquanto Jesus se fazia presente nesse lugar, muitas pessoas foram curadas. Quase todas as semanas, 15, 16 pessoas eram totalmente curadas ali. Havia muitas boas notícias de lá, mas o homem era atacado com frequência. Era mais ou menos assim. Os seus adversários faziam a sua parte e sempre o agrediam novamente e ele sempre continuava a contar às pessoas sobre Jesus Cristo. Por favor, ore pelos cristãos na Índia para que nessas situações eles fiquem bem próximos de Jesus e continuem caminhando com ele. Que essa caminhada com Jesus os capacite a amar seus adversários e ser uma bênção para eles. Continue orando por eles. A Índia passou por muitas situações difíceis no passado. Ore para que eles tenham a liberdade, para que eles possam levar as pessoas à verdade. Que o Espírito de Deus haja poderosamente na Índia e os cristãos sejam fortalecidos. No meio da perseguição, dos apertos, das dúvidas, os cristãos têm uma alegria sobrenatural. Nós cremos que isso tudo é uma resposta às orações que foram feitas por nós. Quando você ora, você move a mão de Deus. É claro que todo tipo de ajuda é importante para nós, mas eu creio que nada se compara ao poder da oração para mover a poderosa mão de Deus. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5, de 8 a 10. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Para saber mais sobre a igreja perseguida, cadastre-se e receba gratuitamente uma revista da Portas Abertas. Acesse o site portasabertas.org.br barra cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012. Acesse o site www.fema.org.br 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 Abertura